E aí, eu queria até fazer uma pergunta pro VanDepp, cara, você agencia um monte de gente no YouTube, um monte de gente que tem canal na Twitch, como é que tá pro teu grupo de criadores esse... Esse maluco é foda, esse cara aí, o outro. Essa discussão, eu imagino que esse vídeo do Alanzoca deve ter rodado alguns grupos aí, não é possível, né? Ah, sim, cara. É ele que manda os caras me barrar na Sony lá. O cara, porra, Baltar, caraca, que ótimo que você entrou em contato com a gente, mas ó, as chaves já acabaram. Vocês viram, né? E assim, eu agencio 12 creators diferentes, sem contar o debate, claro. Eu diria que pelo menos metade tá num movimento momentâneo, assim, de fazer live nas 12 plataformas. O próprio Cogu, o nosso Cogu Melando, vai fazer live no YouTube, eu acho. Caralho, Cogu Melando é gerador de Lero Lero, cara. Vamos ver o que ele tem falado. Como foi participado de noite? Aí, tá vendo como é que aquele maluco é foda? Cogu Melando, ninguém assistia. Ficava jogando Battle Toys, essas porra. Aí, agora o BR começou a babar o ovo dele. Aí, ele começou a ser assessorado por esse cara, né? Aí, o que foi? Foi lá no Danilo Gentilha. Ah, já tem um tempo já, né? O jogo antigo diverte igual o novo, ó, tá vendo? E jogos de alocadura que ninguém zerou. Asterix. Tá vendo aqui? Não se preocupe. Você tá em zona segura. Fica entre a gente. Pode admitir. Esses jogos aí que eu vou falar, a gente nunca zerou na época, né? E se a gente zerou ou tivesse zerado, pode ter certeza que iam duvidar da gente, cara. Porque eram bravos. Master System mesmo? Que eu aluguei muito. Quem que zerou Sonic 2 na época? Eu zerei Sonic 2 na época e peguei todas as esmeraldas, cara. Depois que você pegava todas as esmeraldas, você tinha uma fase a mais, chamada Egg Zone. É foda, né, cara? Mas o Baltar, você nunca vai ver. Quer ver? Uma fase toda brilhosinha. Aqui, essa fase aqui, ó. Baltar não joga nada. Quem joga é o cogumelando. Não conhecia ninguém. Só quem teve o cartucho, talvez. Porque aquela parte da Azadelta era um esculacho, cara. Não, a parte da Azadelta era muito fácil. Cogu, você ia botando pra cima, assim, dando só uns toquinhos pra cima. A esmeralda tava lá em cima no final. Tá vendo? Eu fiz demais de controlar aquilo. Se você me pergunta hoje em dia, até passo vergonha, cara. Porque eu zerei o jogo. E foi ao vivo, hein? Foi em live. Todo mundo viu, hein? E eu não sei, cara, que te explicar direito o baile que você faz ali no controle. Naquele controle do Master System que arrebenta o dedo. Como que faz pra controlar aquilo? Tem que sacrificar um monte de vida do Sonic pra compreender aquilo dali. Ah, pra refrescar a memória. Mas, nem sempre, também, você vai zerar os jogos que você tem, né? O Shoplifter, mesmo, que eu tinha um... Joguei também. E nem ele tinha zerado aquilo, cara. Tendo jogo por anos. Eu pegava emprestado com ele. Cara, eu, na época, eu chegava na segunda fase e foi, cara, preciso muito tempo. Ah, não lembro se eu chegava nisso. Imagina quem pegava na locadora, cara, pra devolver logo. E tem também o World Games. World Games é impossível. Caralho, mano. Tinha um que o cara ficava em cima de um barril, tinha um pulo no gelo. Carmen Sandiego também tá perdido até hoje, ninguém encontrou. Carmen Sandiego, eu nunca consegui achar o Carmen Sandiego. E a Carmen Sandiego vinha com um livrinho. Porque ele ia te dando as dicas. Aí você ia lendo as dicas, né? Pra tentar pegar. Aí eu peguei todos os bandidos. Mas a Carmen Sandiego, eu acho que eu nunca consegui pegar. O Terminator do Master. Exterminador futuro, né? É curtinho, mas Deus do céu. Esse daqui do Master eu não joguei, não. Joguei do Mega. O Terminator do Master. Que eu tive que, pra zerar legal mesmo, eu tive que assistir um speedrun. Mas o mais casca grossa de todos que me vêm aqui na cabeça, é justamente um muito famoso. Da Mônica. É, cara? Zerei. Mônica é o Castelo do Dragão. Você é fraco, Kogu? O Castelo do Dragão. Jogar aquilo é como se você tivesse uma sentença de despachamento pro outro plano em cima da cabeça. Porque os inimigos pagavam muito pouco dinheiro quando você vencia eles. E ainda não dava pra ficar farmando. Porque depois de um tempo que você vencia eles, eles só entregavam, dropavam lá, bujinganga. Então, era muito difícil comprar os equipamentos que eram fundamentais pra você conseguir avançar. Esse jogo eu acho que era brasileiro. Mínimo de dignidade. Além disso tudo, quando você entrava numa loja e saía dela, a loja ficava fechada. Então, se calhou de você entrar na loja lá e não tinha dinheiro suficiente pra comprar, sabe lá o que que... Bom, um jogo que eu nunca zerei é... Ghostbusters. Nunca zerei. Beetlejuice era impossível. Ionoid era impossível. Butterthorps era impossível. Venda? Um forte abraço. Mas ainda fica mais insalubre. O jogo é separado em fases. Então, você não tem como voltar. Então, conseguiu dinheiro? Que bom. Você não pode mais comprar aquele escudo, aquela armadura. Você vai ter que comprar lá na frente o que ia aparecer. E mesmo que você pudesse voltar, o jogo oferece um tempo limite. Minguado, minguado, que faz tudo ser uma correria. É até nostálgico. Porque parece que quando você tá jogando, ali na infância, você tá jogando escondido, tarde da noite. Você já deveria estar na cama. E tá só a sala escura com o reflexo da luz. E você lá, querendo vencer o chefe. Sem que ninguém te ache. É um stealth que muita gente joga videogame na face. Ah, e você tem que ficar de olho nos lugares secretos também. Então, é isso. Cada passo que a Mônica dá, corre o risco ali de ela virar anjinho. De forma que você acaba jogando de uma maneira torta, tal qual aquelas Mônica de muro de escola. Até quando você pegava uma vida nesse jogo, o game dava um jeito de te dar um cagaço. Caraca, Alex Kidd era uma desgraça também. Se você pegasse o coração gigante, os coraçãozinhos tudo... E eles fizeram Alex Kidd novo, horrível. A jogabilidade continua uma merda, igual do original. ...tal qual ela tivesse tomado estriquinina. E depois os coração voltam a encher. Só pra fazer você sentir a ponte de safena, né, cara? E a batalha final foi uma das mais difíceis que eu enfrentei no sistema. Isso depois de enfrentar um labirinto. Que por acaso é o mesmo lugar que você vê no Mônica em O Resgate. Que é a sequência direta. Assim. Esse eu não joguei não, Mônica em O Resgate. O que você quer dizer que ajuda é pegar o maravilhoso manual do jogo. E ver os itens, os detalhes e tal. Tem um quadrinho também. Sobre esse jogo. Isso era muito maneiro antigamente, cara. O manual dos jogos. Foi uma baita adaptação de Wonderboy, né? Só que você nota uma coisa que talvez você não devesse zerar o game. Porque tudo no manual fica claro pra você que o que importa é pontuação. Tal qual os jogos antigos da época. É velha escola, né? Então, lá no final mesmo tem vários espaços pra botar o nome, a pontuação, fazer um ranking. Então dá um alívio, né? Não era pra você ter zerado. Por isso que você não zerou. Faixonado. Também de guerreirinho, né? Esse eu não lembro, não. Faixonado. Me lembra a faxina. Não era toda a locadora que tinha esse jogo. Mas nossa, cara, que pedrado. O pessoal fala que Zelda 2 é difícil. Mas esse aqui, eu acho, às vezes, até bem mais. Desses parecidos, assim. Tá, para de enrolar. E o rei. Não é descu... Eu li que vai enfrentar o labirinho. É que a escrava. Vai lhe cair. Outro marco. Bíssimo. Pegar as chicas do machito. Tá. Pra pegar o menino atarracado. O final tem direito, né? Meio que um de volta. Não tem... É, cara. Esse central do jogo foi cortado nessa versão. E o jogo nunca foi famoso o suficiente para ter um detonado em revista. Pelo menos no Brasil. E esse personagem que foi cortado é justamente o que te dá a dica. Para você poder zerar o game. Mas esse eu nunca vi em locadora nenhuma. Então nem cabe aqui no vídeo. Só estou mesmo botando aqui para fora as mágoas do coração. E nesse papo aí de Master mais cedo. Eu lembrei dos Asterix. Que eu amo no Master System. Caraca, eu adorava Asterix, cara. Então você imagina eu, garotão de tudo. Indo ao lugar de Super Nintendo. E padecendo de decepção. Pensa. Pois é. Cara, esse Asterix do Super Nintendo. Não é que o jogo seja feio. Não é que o jogo seja podre. Mas ele está muito abaixo desses Asterix aí que eu joguei primeiro. Eu diria que esses Asterix, Asterix Super Nintendo, né. Porque tem mais um também com Obelix. Mas esse daí, ele, você está vendo a imagem na tela. Ele está mais para aqueles jogos dos Smurfs. É um estilo muito europeu, 16-bits de gameplay. Tem uma jogabilidade mais travada. Mas ao mesmo tempo um pouco escorregadia. Cara, um jogo que eu gostava muito era Tico e Teco. E uma dificuldade bem infogrens. Era muito maneiro. Aquela marca do tatu bola feito de fitilho. Eu só... Seu imundo, servo das trevas, hipócrita e mentiroso. Você nunca zerou nada disso. Você é um estelionatário gamer. Para assistir o vídeo desse cara, mistura de pirula com o Capitão Caverna. Que ele te amália, eu também joguei muito. Eu conseguia chegar até a fase do Egito. E por lá eu ficava. É porque é um labirinto. Aliás, essa fase do Egito é particularmente a única. É uma fase que arrebostei o game inteiro. Que difícil saber para onde você tem que ir. Sem você ficar nervoso. Se você ficar nervoso no videogame, perde performance. Ainda mais pensando que, pô, vai ter que alugar isso de novo. Eu nunca vi ninguém zerando esse jogo na época. Nem o Master. Eu aluguei achando que era que nem os outros. E era um puzzle, cara. Lazarenta, assim, de difícil. Pô, o do Master era muito maneiro, cara. Valeu, Gabiru. Galáctico, valeu. Caralho, Digi Driddle. Caralho, Digi Driddle era uma pica, maluco. Eu sou a lei. Agora que se abriram as portas do inferno da... Digi Driddle era foda. É, é o juiz do Super Nintendo que me vê a cabeça. O juiz... O Judi de Dread. Meu Deus do céu, cara. Que dificuldade. Jogo ocidental nessa época era muito difícil. Os caras... Os inimigos eram umas esponjas de dano. Tudo explodia. Tinha que arrastar caixa. Eu nem tenho muito o que dizer desse jogo, cara. Porque eu nunca consegui ir longe. Pior ainda era o Demolition Man. Pô, teve um jogo... O Strider também do Meg. Eu achava difícil pra caralho, cara. Não sei se é o mesmo jogo. E o Strider que eles lançaram novo. É até interessante, né? Aquele filme, né? O Demolidor. Com o Stallone e o Wesley Snipes. Que passava direto na tela do sucesso. Cara, o jogo já começava ligado no 220, pô. Os efeitos sonor eram tudo abafados. A música parecia que tava sendo tocada em axilas. Tinha em comum, cara. Tinha um negócio assim com o jogo de Robocop, né? Aquele Robocop vs Terminador do futuro. O Robocop era maneiro. Vocês jogaram Batman Forever? Era maneiro também. Era tipo um Mortal Kombat de plataforma. Se você jogou um bar travada, aqui o nosso Stallone tinha de boneco de pano, cara. Parecia uma Emília. A fase tanto acabava quanto começava. Nada fazia sentido. Eu não conseguia ir longe na época. Hoje em dia também não. E eu nem sei como eu iria conseguir chegar mais longe. São aqueles jogos que dão vontade de coçar a cabeça. Sabe assim, cara? Tão complicado. E é um jogo ainda muito escuro, né? Parece que não pagaram a luz do jogo. Aí fica os inimigos ficam camuflados. Tá maluco. Teve um jogo também que eu gostava que era Darkwing Duck. Super Nintendo? Aluguei muito Super Nintendo. Aluguei muito. Tem um jogo, cara, que eu nunca tive coragem de alugar. Nunca. Mas eu vou me arriscar a dizer que também quem alugou não zerou na época. Porque não é possível. É o Vortex. E é muito, cara. Muito difícil. Eu lembro a primeira vez que eu vi Star Fox que eu ficava fugindo assim das paradas. Se esse jogo poderia funcionar à época como um... Era... Eu acho que... Virtual o game. Virtual. Pode ser defendido como um jogo que proporcionava diversão. A primeira fase tá tudo bem. É uma navinha lenta. E tipo assim, eu tinha uma sensação estranha de que você não controlava o boneco no Star Fox. Uma coisa brilhosa que vem do horizonte. Mas é uma gira. Ele quer um... Ah, jogo... Isso aí ele joga no chat GPT. O chat GPT dá os jogos e ele faz um vídeo aleatório. Joguei Strider. Joguei do Master do Mega. E tem o do PC novo, né? O do PC é maneirinho. Só que eu não zerei. Valeu, mais capiroto. Os elevadores que você vai pra... Uma nave assim é uma boa fase. Só que, basta te dizer, essa fase é um deles. Basicamente, é pra virar rapidamente. Pular. Atirar do lado demolido. Uma fase giganteira. Continua de... O chef pode ficar imortal. Cara... Tá, mais o que? Mais o que, jogo? Eu tinha a impressão que ele morreu no meio da barra dele de energia. Fava-se carros. A gente ia jogar. Ia falar, cara. Não levava fé. Não levava fé. Tá? Não queria jogar dinheiro fora. Tá, tinha o Super FX lá, mas de boas intenções o inferno tá cheio. Mas por mais mal-jambrado que o jogo seja, a trilha sonora é um acerto. É boa. É boa mesmo. Não posso criticar. E você já zerou algum desses jogos aí? E qual que você... Car... Tipo assim, é maneiro o programa, né? É tipo como se fosse um programa de games mesmo. Mas é... Porra, gerador de lero-lero. Total, né? Qual a melhor ordem pra você jogar Mega Man? Porra. Salve Baltar. Ser hater do cogumelando é complicado. O cara tá lá na dele e só faz vídeo legal. Me parece inveja. Fico triste. Não, 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 não. E sempre acompanho o seu canal. Não, 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 não. Isso daqui é idiota. Isso daqui é idiota, na minha opinião. Qual a melhor ordem pra jogar Mega Man? É idiota ou não é idiota? Mas você nem viu o vídeo. Pô, mas não precisa ver. Precisa? Vamos lá. Não importa o que aconteça, não começa pelo 1. Eu zerei praticamente todos os jogos de Mega Man e agora eu posso te dar uma opinião sincera sobre o, na minha opinião, melhor caminho a seguir pra se divertir ao máximo nessa saga fantástica do latim azul que eu gosto tanto. Ordem de história só se for fundamental mesmo, tá bom? porque não é como se também essa série fosse tão focada na história, mas algumas sagas são, então... Esse Mega Man é muito bom. Você vai ver. Vamos começar pelos clássicos. Mega Man 7, eu acho que é um bom primeiro jogo aí pra começar, né? Eu dei a sorte do Mega Man 7 ser justamente o meu primeiro da franquia lá. Quantos anos tem esse cara? 20 anos? Mega Man 7 é novo quase, porra. Tem 30 anos Mega Man 7. O meu Mega Man foi o 2. Pudeu. Já não posso nem... Nem aqui o 2 aqui, ó. Até o 6, tá? Agora, se você quer caminho da diversão, segue aqui essa receitinha que eu vou te passar. Vamos lá. Não tem erro. Se você já jogou os Mega Man's que eu vou sugerir à frente, eu sugiro você pegar uma versão um pouco diferente que é a Complete Works pro PlayStation 1. Tem vários extras, detalhes gráficos maneiros, assim, uma trilha sonora maravilhosa, porque ela foi rearranjada, né? Como se fosse um remix bem bacana. Fica aí uma dica. Só ficou no Japão, mas, enfim, acho que dá qualidade boa com o japonês ali no jogo. Tem outras versões por aí também, claro, fica à vontade. Acho que aqui é bom a gente ir de Mega Man 4. Vamos introduzir aqui os 8-bits assim. O jogo é antigo, mas tem uma abertura animada, com pixel art ali, fazendo umas coisas bem avançadas. não é só uns bonequinhos com tudo, que foi o Mega Man 6, abertura legal, mas num tom mais simples do que os dois anteriores. Facilidades gerais, né? Pra além ali da fraqueza dos chefes. Cara, é tipo assim, é muito gerador de lero-lero, cara, esse aqui. Sério mesmo, é muito gerador de lero-lero. Só apertar o B e o Select pra ir na loja. Às vezes, tem uma brincadeira. A versão ocidental, ela só saiu na Europa, então ela é mais lenta. Ela roda devagar. Isso é meio chato. De repente, você vai querer jogar em japonês mesmo. Cara, os Mega Man do Mega Drive, né? Tinha Mega Man do Mega Drive, cara. Se o Wars, vale dizer, a data desse vídeo, ele não tá terminado não, tá? Só fizeram o quarto jogo. Falta o 5 e o 6. Eles estão ambicionando isso. Esse é um caminho, né? O outro caminho é o Mega Man Powered Up do PSP, que é uma releitura total e 2.5D do primeiro Mega. Muito mais fácil e com chefes extras. Vou jogar isso. Foi clássico. Mas assim, questão de dano, cara. Lembra muito primeiro o Mega Man. Alguns chefes vão te dar umas armas que talvez você se surpreenda. Aqui você vai ver um chefe original que você, sendo apaixonado pela Role. Mega Man Soccer. O Mega Man de futebola que tem o final no cartucho, mas inacessível zerando o jogo, cara. Vê se pode um negócio desse. Muito ruim, mas há quem goste. Eu sugiro jogar com o Pharoah Man. Tem um modo fácil se você encher o saco, porque é um jogo muito ruim e muito difícil. Depois, eu vou indicar o RPG Command Mission, que é bem limitado, mas fã deve gostar. Ele, enquanto RPG, é bem mais ou menos. Mas como o jogo de Mega Man é interessante, tem uns personagens novos e tal. E pra terminar com um gosto bom na boca, eu iria com o Extreme 1 e 2 do Game Boy Color. Cara, caralho, que porra aleatória, cara. É, pois é, pô. É muito aleatório com comentários genéricos. Só jogos Super Nintendo que nunca joguei. Batman e Robin era muito maneiro. Era muito bem feito o Batman e Robin. Caraca, esse daqui era Spot. Também era muito maneiro. Tá vendo? Baltax não é game. Jogou a porra toda o Baltax não é game. Ah, vai, tipo, a porra é vocês. Ei, garoto. Tinha um jogo que eu jogava no PlayStation 1. Se chama Circus Charlie. Já ouviu falar? E pra você, qual é o melhor jogo já feito? Tira esse mendigo Givaldo Maconheiro daí. Caraca, eu adorava jogos Tiny Toon, cara. Circus o quê? Circus? Eu entendi. Agora eu fiquei Circus Divaldo. Circus Charlie? Nice. Ah, joguei. Eu não lembrava desse nome, não. Eu joguei muito essa merda. Caraca, as musiquinhas do Nintendinho ficavam na tua cabeça, né? E sabe um jogo que eu achava f... Esse aqui, ó. Pelo menos eu chamava de Esquimó. Não, não é esse aqui, não. Era esse aqui. Iceclimber. Caraca, que eu adorava esse jogo, cara. 1984. Dava pra jogar dois, cara. Esse jogo era muito maneiro. É muito maneiro. isso, cara. Já tinha um jogo que eu achava f... Era do boneco que dá cabelada. Acho que era... Kibiro? Kiburi? Qual era o nome desse jogo, cara? Do boneco que dava cabelada, cara? Vocês sempre lembram dessa porra. Caraca, isso aqui eu joguei muito também, cara. Flintstones. Kabuki? Kabuki. Nice. Esse aqui mesmo. Caraca, eu lembro que eu joguei essa porra. Cara, meu primo alugou. Caraca, eu fiquei jogando o dia inteiro, mano. Aí eu cheguei no meu escolher, no meus amigos, né? Falei assim, caralho, eu joguei um jogo na casa do meu primo. O nego já até falava assim, ah, eu joguei na casa do Marcinho. Eu falava assim, que era sempre na casa do Marcinho, né? Aí eu falei assim, lá vem, lá vem. Não, cara. Porra, era um boneco que é um ninja, cara. Que ele dá cabelada e ele pula girando. Que a gente se amarrava em boneco que eu pulava girando, né? E esse aqui o cara pulava girando e dava cabelada. Cadê que os caras acreditaram? Ninguém acreditava em você mentira. O nego inventava mentira, inventava final, inventava história. Por exemplo, a própria história do Street Fighter, do pai da... O pai da... O Bison matou o pai da Chun-Li era tudo mentira. Que as pessoas contavam entre si e que virou a história original. Tipo assim, chegou no desenvolvedor e virou a história. Tá ligado? Porque era tudo alguém que inventou uma mentira assim, bizarra e foi... foi virando e virou a história. Aí, esse jogo... Aí, a cabelada. Ah, não. ele não pulava girando, não. Qual era o jogo que eu pulava girando, assim? Ah, não. Aí, girava aí. Aí, ó. Pô, o Batman também, de Nintendinho, era muito bom, cara. Caraca, um outro jogo filha da... Também, era o Predador, cara. Eu lembro que o meu primo levou o videogame. Uma vez que a gente passou um carnaval, ele levou o Predador. mas, cara, o jogo era... Que jogo filha da p... da cara. A gente chegava na terceira ou quarta fase, sei lá, e não conseguia passar porque, tipo assim, tu morria as vidas, voltava do início. Aparecia uma imagem aqui do Predador. A música. Olha lá, Arnold Fastnager. Ela tinha quatro vidas. Se morressem as vidas, já era. Olha lá o jogo. A música. A música era... O cara não abaixava para dar tiro. Olha lá, fase 2. Vamos ver até onde a gente ia. Olha a música, cara. Não tem nada a ver com o filme? Claro que tem, pô. O filme era na selva, o primeiro. Aí já começava a ficar difícil para caracoles. Olha isso aí, cara. Meu Deus do céu. A música era muito boa, cara. Não, mas esse jogo aí se der mole antes do contra, pô. Olha isso, cara. Pô, e era... que tipo assim, eu era pequeno, aí teve uma vez que eu cheguei longe, pô, meus primos tomavam o controle de mim, cara. Tipo assim, eu chegava no lugar, aí o nego falava assim, passou, não, deixa eu pegar agora, deixa eu pegar agora. Eu falava, pô, mas fui eu que passei, mas tu não vai conseguir passar. Não, pô, mas fui eu que cheguei aqui, cara. Se você não consegue chegar, por que você acha que você é que vai chegar? Cala a boca, me dá o controle. Eu era o mais novo, eu ficava lá, tá, tá bom. O videogame é meu, era um monte, era só assim. É, era assim mesmo. Pô, hoje em dia dá uma merda, o cara processa o primo. Olha isso, cara. Caraca, o jogo era muito filha da puta, cara. Era doido que, tipo assim, o som do console era muito limitado, né, o chip de áudio. Então, quando o moleque atirava, a música parava, ó. Aí, o predador, o predador. Os caras cheias de macete, ó. É, a música é muito boa. Os jogos do Nintendinho tinham uma música muito maneira, cara. Aí, aqui virava o face, ó, face nega. Quer ver, ó. Olha lá. Vai virar o face nega. Olha lá. Olha o pulo. Contra é muito melhor. É, mas contra já é mais evoluído, né? Contra é o do macete cima, cima, baixo, baixo, esquerda, esquerda, direita, BA, start. É o Konami Code, né? Pô, como é que os caras não conseguem fazer um jogo hoje em dia assim, né, cara? cara, jogava eu e minha irmã contra. Ah, contra 3, pra mim essas porra é tudo pirata, cara. Pra mim contra foi contra e super contra, depois é só lixo. E era tipo um predador mesmo, essa porra aí, né? Essa arma aí, o S era boa zona, era a melhor arma. R-Type eu joguei também. Caraca, nem lembrava disso, cara. Caraca. R-Type eu joguei muito também. Qual foi o último contra que saiu? Contra 3 é muito foda? Vamos ver o contra 3. Ah, não gostava não. Achava zoadaço. Contra Operation, saiu hoje? Contra. Operation Kalunga. É isso? Dois semanas. Esse aqui, vamos ver. Ou demo. Caraca, dá Konami mesmo. Vamos ver. Konami ainda tem condição de fazer jogo, cara. Já dá pra ver que não, né? Ela não fez, não? Pô, os caras fazem jogo de sacanagem, não é possível, cara. Os caras fazem jogo de sacanagem, hoje em dia. Vamos ver. Quanto é que tá esse jogo? 350? Não, mentira. Olha a munição dos caras. Ah, tá alguém em pé disso aí? Ah, vamos lá. Ah, tá bonito, né? Não aparece mobile mesmo. Tá péssimo, né? Parece um remake do primeiro, né? Valeu, valeu pelo member. Caraca, contra é assim mesmo, tu não para de atirar em nenhum momento. E o que vocês acharam disso aqui? Não dá pra brincar? Por quanto tempo? Vamos ver o inimigo se é a mesma coisa. É a mesma coisa o inimigo. É como se fosse um remake, né? Vamos ver quando passa aquela parada. Não, continua normal, né? Os caras podiam fazer um contra Metroidvania, maneiro. Não, não isso aqui, porra. Isso aqui pra mim é jogo de celular hoje em dia. Eu não tenho essas nostalgias que o nego tem, cara? Não, se o cara fizesse um contra o Metroidvania ia ficar maneiro. Tem pra celular isso aqui? Pois é. tchau. Tchau, Tchau, tchau. Tchau.